Veja que impressionante, o líder do bando acalmando o outro, que chega muito nervoso, devia estar rolando uma treta entre eles. Pensa num gambazinho que chegou nervoso, com medo dos outros comer tudo. Veja a preocupação deste macaco prego com o filho, ele sabe que os predadores não dão trégua. E na natureza é cada espécie tentando sobreviver. Veja como este filhote de jacu tenta esconder de gavião, embaixo das penas dos pais. E aqui no rio, o tamanduá toma um belo banho. Tchau. 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 Vejam só o comportamento deste calango. Tchau. 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 E no final da tarde, a irara também veio. Tchau. 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 Amém. Amém. E esta é o Du de Coroazo. Amém. E novamente os Coati. E a Saracura Três Potes veio visitar o Quintal. Seguindo. O O H Se inscreva no canal.